e aí essas duas eu vou levar vou considerar isso aqui praticamente uma ágata não é uma ágata lá de boa qualidade mas tô vendo que ela ela tem potencial esse quarto aqui muito bonito e com essa cor escura roxo escuro eu também vou levar e aí e aí e aí Vamos lá. Olha meus amigos, não sei se a câmera vai focar aí, mas isso aqui é uma ágata. Ela está coberta de uma espécie de caulinho, que é esse material mais branco, parecendo um cal, isso aqui é uma ágata. Isso aqui eu vou levar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah! 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 Olá gente, eu sou do canal Se Liga Brasil, para quem não me conhece eu sou Gilvan e seja bem-vindo ao canal, assim como vocês puderam ver aí eu procurando algumas pedras algumas pedrinhas de rio, enfim, essas coisas né acabei encontrando algumas pedras e também acabei encontrando uma grande pedra de jaspo eu trouxe para casa e lapidei um pedacinho do jaspo e vou mostrar para vocês eu filmo, minhas filmagens são de vida selvagem, de pássaros, de insetos, cobras, de seres vivos mas como aqui o período seco está muito longo, a fauna né, ela deu uma mudada bastante você quase não vê animais nenhum, então aproveitei para mostrar aí esse lado da natureza que são as pedras semipreciosa e preciosa eu já encontrei feldspatos, feldspatos alcalinos, eu também já encontrei aquela outra pedra opala já encontrei vários tipos de quartos, quartos fumê, quartos negros, ágata e jáspio também eu então resolvi lapidar um pedacinho de jáspio e vou mostrar aí para vocês continue assistindo o vídeo aí, que eu já vou mostrar infelizmente eu não tenho uma mesa de apresentação mas eu vou mostrar assim na câmera mesmo, vai dar para vocês entender o que é a beleza da natureza quando você consegue revelar então assista o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação dá aquele joinha, para ajudar aí o canal, tá bom? vamos no vídeo? vamos, vou mostrar a pedra aí para vocês também quero dizer que, desculpa aí a bagunça que eu estou aqui no meu salãozinho no meu salãozinho de invenção é um celeiro, um pequeno celeiro que eu tenho aqui e aqui onde eu invento minhas coisas e vou mostrar aí a pedra de jáspio que eu acabei lapidando acabei de ele lapidar agora, né? aqui são minhas bancadinhas que eu mesmo fiz minha bancadinha de lapidação tem bastante pedras ali, ó tá? então, essa aqui, ó essa pedra aqui é o jáspio que eu acabei de encontrar ele, né? encontrei esse jáspio aqui muito grande, muito bacana e tirei um pedacinho dele e aqui está o resultado aí como eu acabei de mostrar a pedra bruta que ela é feita essa pedrinha aqui foi feita dessa eu vou mostrar ver se eu consigo dar uma melhoradinha aqui na câmera bye now the morning is the afternoon we lay awake in bed we laugh so loud as the hours pass we're gonna do it all again we wanna chase the night wanna dance to the light pour the stars from the sky just two hearts running wild never sleep, never stop as we shout from the top we're gonna, we're gonna be we'll be right back we'll be right back Obrigado.